Fala rapaziada, Geração Gamer chegando com mais um vídeo especial aqui pro canal. Galera pediu pra voltar na Copa de 98 e tentar vencer a final aí da França. Pra quem não tá ligado, o Brasil tomou 3x0, 3 pouco nas costas. A França era dona da casa, né? A Copa do Mundo era na França. E teve uma polêmica danada, porque o Ronaldo Fenômeno passou mal um dia antes. E no dia também teve várias conduções. A galera, depois de um tempo, acabou revelando o que aconteceu. E mesmo assim, mano, o Zagallo colocou ele pra jogar e deu no que deu. O Ronaldo não fez nada e o Brasil só viu a França passear com sonoros 3x0. Vamos ver se a gente consegue vencer essa parada. Já desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. E vamos pro jogo, mano! Todos os times, tanto da França quanto do Brasil, estão corretos. A mesma escalação, a mesma escalação, os mesmos uniformes, todas as faces dos jogadores. E vai ser maneiro. Olha o Dunga. Pegou essa, tocou pro Ronaldo. Já experimenta de longe, bate de qualquer maneira. Bola ainda sobrando pra seleção brasileira. Vamos lá em busca do Tetra, né? Que seria o Penta, aliás. Já que o Penta foi em 2002, no caso aqui a gente tava buscando o Penta. Vem, Ronaldo. Limpou a jogada, toca pro Rivaldo. Tem a aproximação ali, vamos tentar o giro. Olhou pra frente, é o Bebeto. Já bate com o gol, bate mal pra caramba. E a França chega com o Vieira. Vai tentar, limpou. Achou, nossa, mas vai entrar dentro do gol. Tafarel faz o pênalti e o Juizão não marca. Tafarel que é o herói do Tetra, né, mano? Pegou muito lá, principalmente nas semifinais contra a Holanda. Aí tem o Trezeguet. Mais um atacante muito bom da França. Bola pro Tien Rian Rie. Ele tenta a cabeçada e olha a face dele, né? Era a primeira Copa do Hen Rie. Ele era novinho, mano. Tava iniciando sua carreira e jogando muito já. O Nervaiano sai com o Roberto Carlos. Vamos lá. Velocidade ele tem de sobra. Já fez o corte. Roberto Carlos também tem aquele chutaço. Ele pegou uma bomba na canhota. Emendou do jeito que dava. Mas a gente pegou muito embaixo, ó. Chutão pra frente. O Dunga tá disputando. Bola pro Ronaldo não deu, né, cara? Não sei se vocês perceberam, mas até o placar era daquela Copa. Esse pet aqui é incrível, mano. Bola pro Dunga. César Sampaio. Aí o Ronaldo Fenômeno era considerado Ronaldinho ainda, né? Ainda não tinha... O bruxo não tinha sido revelado em definitivo. Temos falta, falta perigosa. Rivaldo na batida preparou. Bateu em cima da barreira. Na sobra o Fenômeno tenta. Bola tirada pela França. Volta aqui com o Brasil. Franceses respeitando muito bem a seleção brasileira, né? Que chegou nessa Copa vencendo o Tetra na última. Tá aí o Dunga dominando. Bebeto devolveu pro Dunga. Vamos chegar na área. Aí ele tá... Mano, não dá pra cruzar. Marcação tá em cima. Volta no Cafu. Tabelou, agora dá. Dunga olhou pro Fenômeno. Bola muito forte. Vamos lá, Dunga. Ganha essa. Bebeto domina. Toca pro Fenômeno. Vai pra cima, vai pra cima. Espera. Limpou. Olhou. Bateu. No pé e seis, mano. Segurou um pouquinho. Bola vai lá no espaço. Aí o Tio Han. Tio Han que também eliminou o Brasil na Copa de 2006, né? O cara tava num pique danado depois do Brasil ser eliminado. Parecia que os caras nem cansaram naquele jogo. Foi o jogo da meia, né? Do Roberto Carlos. Polêmica meia. Aí o Bebeto. Já toca no Dunga. Vamos. Nossa. Aí não tem como, vai. Se a gente não tiver os caras lá na frente, não tem jogada. Petit com o 3G. Que devolveu pro Tio Han. Ele corre na linha de fundo. Cruzamento. Cafu foi empurrado. O juiz nem viu, né? Seguiu o lance. Aí o Zidane. O terceiro gol da França saiu numa bola assim, ó. Mas o Zidane que fez de cabeça. Bola sobrando. Tio Han ali. Tocou pro 3G. Aí não pode, mano. Dá um espaço desse. O 3G guarda-bata lá dentro. O cara jogava muito também, mano. 37 minutos, primeiro tempo. O Brasil em desvantagem. Aí o Bebeto tentando escapar. Mas a gente vai ter que adiantar um pouco essa linha. O time precisa chegar e parece que os caras não apoiam. Bola aí no fenômeno, ó. Vamos tentar. O toque no Leonardo. Já chamou o Roberto Carlos. Devolve nele. Tem aí o Dunga. Quem passa, mano? Os caras foram marcados. Bola pro Rivaldo. Pra dominar. Ah, pra isca. Nossa. Pegou ali, mano. Pegou e pegou feio o Rivaldo. Juizão para o lance. O Rivaldo tá sentindo. E ele tá sendo carregado de maca, mano. Olha a face do Rivaldo como era muito bem feita. Olha só, mano. E era assim mesmo que o Roberto Carlos se posicionava. Vamos ver se a gente consegue encher o pé. Vem Roberto Carlos. Uma bomba. Ah, no meio do gol. Ah, mano. Ronaldo fenômeno. Matou na caixa. Tocou pro Leonardo. Já deixou um no chão. Carrega. Boa jogada. Ainda na linha de fundo. Quem aparece? Roberto Carlos, mano. Toca nele. Olha o Robertão ali. Linha de fundo. Mais ainda. Pra descolar esse escanteio. Vai todo mundo pra área. O Bebeto bate curtinha. Essa é a jogada. No Dunga agora. Capricha. Preparou. O Petit, mano. Desarmou na hora do chute. Eu vou meter o louco aí no segundo tempo, cara. O Bebeto parece que tá morto. Apesar do overall. Eu vou colocar a experiência, não. A juventude do Denilson. Que era bem liso. O cara vai correr bastante ali. Vai meter um salseiro danado. Vou tirar o Leonardo. Pra deixar o Denilson ali. E no ataque eu vou colocar o Edmundo no lugar, então, do Bebeto. Duas alterações agora. Mais do que nunca, né? Só a vitória. Só um golzinho pra gente forçar no mínimo a prorrogação. O Pires tá com ela. Deu uma pedaladinha. Tocou no Tio Han. Meteu na área. Matou na caixa. O Tafarel tava saindo ali bem demais. Como era lindo, mano. O uniforme de goleiro aí do Brasil. E a camisa também, né? Sensacional. Vai o Edmundo. Com o Rivaldo. Já toca. Nossa Senhora. Não tinha ninguém ali, velho. Vai então, ó. Rivaldo sentindo. Que face linda. Que maneiro. Todos os reservas também tem face. Vocês viram ali o Zé Roberto. Vai o Dunga. Já toca no César Sampaio. Ronaldo. Vai lá, Edmundo. Pra cima do Edmundo. Ronaldo passou aqui. Bola do Edmundo. Pra ser vermelho. Vermelho direto. Não pensa duas vezes. Tá expulso o Tio Han. Tio Han vai pra rua, mano. Penalidade máxima quase foi, né? Mas era o nosso gol, mano. Tem essa cobrança de falta. Aí vamos ver. Apesar dele não ser cobrador de falta oficial, eu vou com ele. Vamos lá. Ronaldinho. Fenômeno. A medida era um pouquinho mais forte. Denilson voltando pra marcar. A bola tá ali. Roberto Carlos já tocou no fenômeno. Vai, Edmundo. Devolve. A tabela aconteceu isso na expulsão dos franceses. O do francês Tio Han. Aqui o Ronaldo Limpa. Tá passando. É o Dunga. O Dunga vai mais pra frente, fim. Tá ficando tenso, mano. Com um a mais a gente vai esmagando a França ali na defesa. Mas tem que criar. Tem que chutar. César Sampaio pro Roberto Carlos. Ele limpa a jogada ali no meio no Dunga. Dele pro Zé Roberto. Agora dá pra finalizar. Foi puxado, mano. Chutão pra frente. César Sampaio. Disputa e perde. Trezeguê. Júnior Baiano. Dunga. Tiraram. Vamos lá. É no Denilson Show. Vai pra cima dele, Denilson. Acelera aí o camisa 19 brasileiro. Vem pra linha de fundo. Marcação. Já ficou na saudade. O passe no Ronaldo. Limpou. Ronaldo. Parou no goleiro. Sensacional o Bartres. Ele faz uma defesa assombrosa. Bola recuada aí. O goleiro lama, né? O Bartres tava no banco. Ele jogou realmente mais nas outras copas. Aí o Ronaldo. Vamos lá. Edmundo. Não, mano. Tá fechando. Tem que ficar na frente do zagueiro, Edmundo. E ele mostra raça. É o animal, cara. Foi lá, buscou, tomou. Mas aí já devolveu pra França. Enfiada de bola no Thierry. Tirou mal o Aldair. Mas deu bom. Roberto Carlos. É. Bola por cima é complicado pra ele. Olha aí o fenômeno. O Edmundo tá disparando. Sai do impedimento. Posição legal. Posição não. Não tava na posição legal. Eu esperei o máximo que deu. Mas o Edmundo tá dormindo, véi. Ele não foi pra posição normal. Ia sair de frente pro goleiro. Vai, Junior Baiano. Tira essa, mano. Tá acabando o jogo. A França vai ficando com o título. O primeiro deles, né? Bola cruzada. Sobrou aí o Denilson. É agora. Edmundo. Já chamou de tabela. Vamos lá. Ronaldo. Esperou. Tocou. Vai sair na cara do gol. Edmundo. O goleiro vem saindo. Edmundo limpou. Bateu. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Tirou em cima da linha. Tirou em cima da linha. Fora de série. Segue, mano. Segue pro ataque. Aí bola no Dunga. Tá marcado. O Dunga tenta o giro tocar pro Zé Roberto. Vai chegar nela. Vamos cruzar. Vou ir pra cima. Zé Roberto boa. Capricha, Dunga. Meteu ela no Denilson. Preparou no travessão. Denilson. Ironias do destino. Ele acertou um desse, mano. Na verdade, no jogo realmente, ele acertou uma bola no travessão. E agora acerta a chance do empate. Eu não acredito, cara. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Totalmente no ataque. Mais uma. Edmundo. Aí o tapa no Dunga. Já erra o passe. Se o Dunga irá pro Fenômeno. Vai Edmundo. Vai, a turma. Na bola. Na bola. Juizão deu falta. Vai acabar. E já era, mano. Ah, brincadeira. A gente jogou bem pra cacete. Vai ganhar essa Ronaldo. Passou por ele. Aí não vai ter mais tempo. Juizão vai encerrar o jogo. França toca a bola ali pra gastar ele. Ah, não acredito, vai. Não foi dessa vez o título. O Penta não veio realmente em 98, só em 2002. A França leva aí os jogadores do Brasil. Só lamentam. Olha o Denilson, mano. Face muito bem feita. O Cafu, então, cara. Nem se fala. Jogadores do Brasil chorando. Olha o Zé Roberto. Entrou no segundo tempo. Jogou bem. A gente criou uma ultraversão com o Denilson. Teve outras chances. Teve aquela que o goleiro correu e tirou em cima da linha. Mano, é coisa do destino essa Copa. Querem mais um jogo tentando ganhar de novo, mano? Mais uma tentativa? Deixa muito like aí pra eu saber. Quem sabe a gente faz mais uma. E quem sabe nessa próxima a gente vença. Porque aqui, velho, não tem reset. Só se começar aí do zero em outro vídeo. Porque não tem essa de vai jogar e vai ganhar. Tamo junto. E até a próxima. Má. Má.